Ixi, eu sou horrível pra cantar, vou ficar te devendo, viu? Bom, eu sou o Claudio Massad, eu sou atleta da classe 10, tênis de mesa paralímpica. Uma cor preta. Fred Mercury. Tudo. Pizza. O ídolo, Ayrton Senna. Ixi, tenho vários, hein? Jorge Leite. Ah, são tantas, né? Bom, eu faço o que eu faço por causa do... Eu tive um falecimento do meu irmão, há 11 anos atrás, e que me motivou a viver do esporte, a buscar a felicidade, que ele mesmo me narrou nos momentos finais da vida dele, que ele não era feliz. E foi o que me motivou a fazer o que eu faço e vivo tênis de mesa, batalha, acordo todos os dias, trabalho duro pra seguir a minha carreira aí, conquistando bons resultados pra mim, pra minha família, pro meu clube, pra minha cidade, pro meu país. Comecei por intermédio de amigos, eles jogavam na época, e eu jogava futsal lá no SESI da minha cidade, e comecei a brincar de pingue-pongue por causa deles, fui indo, fui indo, fui indo, fui comer aí, fui pra um clube, que era o clube nipo lá de Bauru, foi onde eu comecei a praticar o tênis de mesa no final de 97, começo de 98. Gustavo, ou atleta, pode ser? Gustavo Kirchner. Olha, eu gosto de futebol. Você também? Não. São Paulino. O show inesquecível. Capital Inicial, na minha cidade. Uma série, eu gosto muito do Sobrevivente Designado, do Netflix. Tóquio, 2020. Tóquio, 2020. Rapaz, são tantos, são tantos. Eu gosto de Homem de Honra. O Atleta Interior, de Dan Newman. É uma enciclopédia aí também, nessa questão da parte psicológica pro esporte, é muito bacana. A música. Com um pouco de ajuda de todos meus amigos, do Joey Cocker. Gosto muito também. Ou também do Bohemian Rhapsody, do Fred Mercury, já que eu falei dele também. Bom, agradeço a todo mundo pelo carinho, pela torcida, por todo o apoio aí. Vocês são fundamentais aí na minha carreira, na minha motivação pro dia a dia, pra continuar batalhando, seguindo a minha carreira e batalhando aí todos os dias pra levar o nome do Tênis de Mesa em todos os cantos que eu for. Para rendimento, é Tênis de Mesa. Mas pode me chamar de Ping Pong. 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 Prazer. Oi, Manoel. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Tá chorando. Você tá treinando... Muito? Tô treinando bastante. Todo dia. E você? Eu também. Aquela vez eu tava treinando bem. Tô com o papai. E aquela vez... E aquela vez eu tava... Ah! Ah! Ah!